Vamos lá! Felipe vai matar o barilho. Foi o PC mesmo. Felipe é um barilho. Felipe é um barilho. O Cezinha, o Cezinha e o Cezinha. O Cezinha, o Cezinha, o Cezinha é um dos monstros. O Cezinha é um monstro. É, mas é dois monstros. Não é dois monstros. O Cezinha é monstro. Olha aí! Gol do Márcio! O Márcio era o campeonato da equipe. Ele vai criando fúria. Ele derruba com a ameaça. O Felipe tem as feitas. O Felipe toma a bola aqui e volta a buscar a bola. Se a gente se a bola passar, já não consegue. É a bombada, a tesoura. É a bomba. Isso aí fácil. E deu sorte. E deu sorte. Tem que pegar o Sezinho, velho. Tem que pegar a bola aqui. Vai para 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 a bola aqui. É o carro de carro. Gol. Aqui tem o calção pink, a camisa tem que fazer isso. A noite. É pouco. A noite. Tá aí. Tá aí. Um, dois, um. É muito bom. Então é um tempo que é muito tenso. Um tempo que é muito tenso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai para a bola aqui, para a bola ali. Vamos lá. E aí suga. Aqui vai pra mostrar todos. Pra mostrar pra mostrar um n sweets72. Vai pra mostrar uma catedral, com uma catedral... Aí José Almeida, é o meu caro agora, hein? É, o herói no meu caro, ou pode ser o que não também, tá bom? É, vai lá, atenção, vai ser autorizado, atenção, agora sim, foi o meu caro, atenção, expectativa, foi o meu caro, bateu pra fora, bateu pra fora. E o caro que o barita precisava. Vai ter uma orelha da bola aí, José Almeida. É mais cantor que jogador. Eu tô com a conversão, eu quero que o barita se passe para o seu filho, entendeu? O barita que tem essa coisa, eu vou ter, 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 eu vou ter. Bem, agora, eu vou ter. Eu vou ter uma, eu vou ter, eu vou ter. E o meu caro é o meu caro é o meu caro, é o meu caro. É, faz, 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 faz. Atenção, a expectativa aqui é uma vida. Atenção, a usada ou a partilha, a bola foi em uma vida. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Atenção, se emocionou. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Atenção, bateu. E agora, meu amigo, está na rua, o Thomas, vamos lá, 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 emoção aqui, na quarenta. Atenção, vai pra bola, atenção, cara, o Thomas, bateu. Deitou, colheira, bateu. E pode ser, relaxa o meu amigo. Atenção, bateu. O que é a gente pode ser, relaxa o meu amigo. O que é a gente pode ser, relaxa o meu amigo. Oi, Gaivota. Oi, Gaivota. Vão lá comemorar essa esbagaceira